Olá, crianças do meu canal! Como é que vocês estão? Coisa macho querida da mãe? Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de decoração e chantilly. Não sei se você que tá assistindo aí sabe, eu sou professora de bolos artísticos, tá? Dou cursos pelo Brasil e no meu ateliê que fica na Grande Florianópolis. E tem curso online também. E tem curso online ensinando você que mora muito longe, quem sabe a Deia não chegue lá com o nosso curso, tá bom? Hoje eu vou te ensinar a usar um bico que eu gosto muito, porque ele faz coisas lindíssimas. Inclusive ele faz aquelas rosas de pétalas que você faz uma a uma. Então hoje eu vou ensinar você a trabalhar com o bico, bico foi ótimo agora, com o bico pétala 124. Vou te mostrar agora alguns tamanhos desse bico que eu tenho. Normalmente esse aqui ó, o pétala 124 é o tamanho que as pessoas mais usam, tá? Quando você chega na loja e pede um bico pétala, provavelmente... Vira mais para o pessoal ver, pode falar. Tá, provavelmente é o que eles vão te dar, tá? Mas lembre, não se apegue ao número, porque cada empresa tem um número. Por exemplo, esse é o 124 da Wilton, mas se for da Mago ou da Celebrity vai ser outro número. Tenho ele um pouquinho menor, que é o 101. Olha. Vira mais para o pessoal ver, vamos ver pessoal, é assim ó. É o mesmo formato, gente. A única coisa que vai mudar é o tamanho. E eu tenho ele também, deixa eu pegar aqui, pétala curvada, tá dando para ver, André? Tá bem, dá para ver bem. Ó, também dá para fazer com pétala curvada. E esse aqui é de outra empresa, no caso, esse é o da Celebrity também, ó. Que eles são todos muito parecidos. Muda o número, tá? Patrocina nós, uma dessas empresas aí. Por que que eu escolhi o bico pétala? Porque nós vamos fazer a menina de costas. Na verdade, pessoal, eu poderia ter usado outros bicos para fazer o babado da saia dela, tá? Mas por que que eu escolhi o bico pétala? Porque eu acho mais bonito. Mas eu poderia ter escolhido o bico pitanga, poderia ter escolhido o bico folha, que também são bicos bonitos, tá? Agora vamos falar uma coisa importante, André. Qual é o papel que você está usando? Eu estou usando papel fotográfico. Olha, tá? Tem um detalhe importante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, sempre que você for colocar papel fotográfico, no caso do branco, não tem problema. Mas, ó, tá vendo essa fita larga aqui? Eu passo, eu hipermebealizo. Tá dando para ver bem? Sim. Hipermebealizo, tá? Quase me enrolei para falar. É, para que ele não tenha contato com o bolo ou papel. E também porque se for uma cor forte o bolo, ele não mancha o papel e fica muito feio o papel manchado. Se você não colocar e colocar numa cor que não seja o branco, ele vai manchar sem sombra de dúvida. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Então primeiro você plastifica a folha e depois você contorna com a tesourinha, ok? Recortando ela. É, lembrando que você precisa plastificar a parte de trás. A parte da frente geralmente já é... A parte da frente já é plastificada no papel fotográfico. André, mas eu não consigo comprar. Às vezes a pessoa perde um bolo de última hora. É simples. Se você tiver uma impressora, ou alguém tiver uma impressora, é só você imprimir a imagem. Na internet está cheio de imagens menina de costas. Tem grupo só de imagens disso, tá? Então não é difícil de conseguir mandar imprimir. A única coisa que você tem que imprimir é no tamanho do bolo. No meu caso, foi esse tamanho que é um pouco menor do que esse. Tá bom? Então agora, assiste o vídeo. Te dei dicas importantes. Agora assiste o vídeo do passo a passo como eu utilizei esse bico fazendo essa boneca. E tem mais considerações no final, pessoal. Então fica aí. Veja as considerações finais. Beijos! Você está fazendo isso, Andréia? Para que ele não desgrude um lado, né? Isso é carinho que eu estou tendo. Para que ele fique firme no bolo, tá? Agora você vai encostar a parte mais grossa do bico. Tá? Olhem. Ó, eu vou ter que começar aqui, ó. Ó, vou seguindo, vou seguindo. Vou marcar aqui, tá? Até onde tem que ir a minha decoração. Olhem. Lembra que o vestido dela é aberto. Então vamos marcar aonde a gente quer que termine. O nosso bico, tá? Olhem. Show! Porque eu vou fazer ela com a cabeça para fora do bolo. Então agora você vai encostar a parte mais grossa do bico. Espera um pouquinho, deixa eu focar para o pessoal ver. Foi. E agora você vai encostar a parte mais grossa e vai fazer a saia, ó. Show! Olha lá. Ele já vai criando a saia. Essa é a barra da saia. Movimento em formato de lua. Ok? Olhem. Lembrando sempre, é a parte mais grossa que vai. Ó. Lembrando que não pode deixar espaço. Limpando sempre o bico, tá? Vamos lá. Se você quer que o babado fique mais para fora, você tem que levantar mais para fora o bico. E na hora de comer, Andréia? Essa parte você retira, né? Ou não? Sim, antes de cortar. Você começa a cortar o bolo pela parte de trás do vestido, tá? Aí na hora que você for comer, você vai ter que tirar o papel fotográfico. E se for um chantilly com uma cor forte, tipo um preto, de preferência tire também, né? Porque é muita química para cores fortes, né, Andréia? E o importante é avisar o seu cliente, olha, o chantilly vai manchar sua boca. Você quer chantilly preto? Eu faço. Mas vai manchar a boca dos seus convidados. Mas vai manchar a boca dos seus convidados. Então, você vai ter que tirar o bolo pela parte de trás do vestido. Vamos para as nossas considerações finais? Gente, não ficou uma gracinha o nosso bolo? E ainda coloquei um confeitinho do lado, olha só, da torre. Esse confeito é feito de quem, Andréia? Esse é de pasta americana. Lembrando, não vai à geladeira, ok? Coloca quase na hora de entregar o bolo para o cliente. Vou fazer duas considerações finais muito importantes. Inclusive, hoje eu esqueci. Ah, é? Mas eu te ajudo, então. Primeiro, nós não mostramos dessa vez como você alisou o bolo. Ah, tá. Andréia, por que você não mostrou o bolo alisando? Porque eu já fiz isso tantas vezes. E clicando aqui, você vai ver um vídeo ensinando as técnicas de como alisar um bolo. Uma baita aula, hein? Uma baita aula de alisar o bolo. Primeiro é a técnica, depois é a prática. Só assim você vai conseguir alisar o bolo, ok? Segundo, Andréia, por que você não mostrou você fazer um chantilly preto? Porque eu já fiz isso várias vezes. E fiz um vídeo ensinando. Só que eu ensinei na cor vermelha. A diferença é só substituir o corante. Em vez de ser corante vermelho, por corante preto. Até as quantidades, tudo é muito parecido. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma coisa que você esqueceu. Lembrando, importante. Você tá desanimado quando tá vendendo bolo? Não, não sabe mexer com o vídeo de confeitar. Não, não sabe fazer massa? Então o meu vídeo vai ser ótimo pra vocês. O meu novo curso online já está no ar. Meu curso online de bolos artísticos. Tanto pra iniciantes, como pra quem tá desanimado, não sabe vender bolo, não sabe fotografar. Não sabe convencer o cliente que você tem o melhor produto. E isso eu vou ensinar no meu curso online. Só entrar em contato com o meu no WhatsApp, que tá em todas as minhas redes sociais. Ou no link na descrição também. Ou no link na descrição desse vídeo. O pessoal com fome trabalhando é terrível. É, ruim, né? Você pode analisar pra você ir lá comer, vai? Tá. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tamo junto e conheçam as minhas outras redes sociais. Que a gente sempre posta alguma coisinha diferente de uma e outra. Beijo e até o próximo vídeo.